Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e vim trazer física pra você. O tema de agora é a criança-aranha, física da subida no batente da porta. Vim cá entre nós, você já deve ter feito isso quando criança e se achava o máximo, não é mesmo? Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações pra receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente pra você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo pra gente entender mais essa. A primeira força que a gente precisa entender é a força peso. A Terra atrai os objetos pra baixo fazendo esta força peso, você não quer cair. O que vai impedir você de cair se o batente da porta tá na vertical? É aí que entra a tal da força de atrito. Algumas coisas vão precisar acontecer. Primeiro, você vai ter de manter bem o contato entre a sua mão e o batente da porta, empurrando, fazendo uma força normal. Se você empurra o batente da porta pra direita, terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, o batente da porta te empurra para a esquerda. Se você tentar fazer isso numa parede comum, você não vai conseguir, porque na hora que você empurra a parede, a parede te empurra e você vai longe. No caso da porta, o interessante é que você tem o batente de um lado, você empurra o batente e o batente te empurra. Mas por que você não vai? Porque do outro lado tem o outro batente pra te segurar. Então você vai conseguir fazer as coisas acontecerem bem, porque acontecem nos dois sentidos. É isso aqui que a gente vai observar à medida que tenta se segurar. O atrito é uma força tangente entre as superfícies, que tem sempre a direção tangencial, como eu já disse, mas o sentido é contrário ao da tendência de deslizar. Como assim? Você não tende a deslizar pra baixo? O atrito, então, é pra cima. Isso quer dizer que o atrito vai ser o responsável por segurar a força peso. O interessante é que não vai ter atrito apenas na sua mão, vai ter atrito nas duas mãos e nos dois pés. Observe agora o garoto que está tentando se sustentar aqui. haverá quatro forças de atrito e quatro forças normais atuando aqui neste corpo, neste objeto, nesta pessoa. As normais vão se cancelar de um lado e do outro. Esta normal e esta de cá, essas duas da esquerda, vão cancelar as normais da direita, vão equilibrar as normais da direita. E o total de forças de atrito vão equilibrar o peso. E é por essa razão que você consegue ficar onde está. Mas como é que a gente faz pra esse atrito ter uma intensidade suficiente pra manter você lá equilibrado? O valor do atrito máximo, o máximo que o atrito é capaz de suportar sem deixar uma superfície deslizar pela outra, é dado por essa expressão, mi vezes o valor da força normal. Olha que interessante. Quanto maior o valor da força trocada aqui, normal, perpendicular à superfície. Pra que você saiba, a palavra normal significa perpendicular à superfície. Isso é sinônimo. Olha que interessante. Se você é uma pessoa normal, é porque você anda perpendicular a uma superfície. Pois bem, o coeficiente de atrito é uma constante aqui neste caso que está relacionada aos materiais, no caso, a pele, e ao material do batente da porta, em geral feito de madeira, mas pode ser uma madeira pintada, o que já vai mudar o coeficiente de atrito. Você pode estar com a mão suada, o que já vai mudar toda a experiência. Então, o ideal é, pra que você consiga um bom atrito, seque bem as mãos, porque senão você vai deslizar e aí a brincadeira fica feia. Então, é interessante que seja um batente áspero, ou pelo menos que suas mãos estejam secas e consigam aderir bem a essa superfície, de tal maneira que o atrito seja o mais intenso possível. Assim, a gente consegue entender a física da criança aranha, que você já deve ter tentado fazer quando era mais jovem. Se você gostou, deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações pra receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente pra você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho